Olá pessoal, vamos agora fazer algumas questõezinhas da aula que a gente acabou de ter, na aula 3, né? A gente vai ver agora algumas questões sobre sistema, forma de governo, forma de Estado. A gente vai ver exatamente como isso cai em prova. Eu trouxe algumas questões aqui, bem generosas aqui, para a gente pegar legal. Pessoal, volta para mim. Não esqueça que essas videoaulas fazem parte de uma playlist, tá? Eu até montei duas playlists, uma é a playlist Direito Administrativo, que a gente vai pegar aula e questões. E essas mesmas questões, pessoal, elas ficam numa playlist também, ficam em duas playlists. Eu fiz uma playlist só de questões, com essa mesma questão, tá? Ou seja, então você pode assistir a aula toda com as questões ou só as questões, tá bom? Os links estão na descrição do vídeo, beleza? Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, que isso ajuda demais. Vamos pegar lá? Não esqueça, ó. Baixe o material e tentem fazer as questões. Aí você não quer baixar o material, não. Beleza? Pause o vídeo, tentem fazer, e aí sim a gente corrige. Aí você bota play e a gente corrige. Beleza? É muito bom a gente pegar, a gente ver exatamente onde a gente errou, e isso ajuda demais. Vamos lá? SESP, 2010, INSS, Perito Médico Previdenciário. Acerca do direito administrativo, julgo os itens a seguir. Vamos lá? Povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Pessoal, é claro que sim. O povo é o componente humano. O território é o elemento material, o elemento físico, geográfico. E o governo soberano? O governo, pessoal, é a organização para exercer o poder político. Governo soberano significa que esse governo não está sujeito aos interesses de outros estados, por exemplo. Beleza? Então está corretíssimo. Povo, território e governo soberano. Perfeito. Correto. Estou confirmando. Vamos para o próximo. Prova, 2018, agente sócio geriátrico. O Estado, consoante o direito administrativo, possui três elementos originários e indissociáveis. A gente aprendeu o seguinte, pessoal. Os elementos do Estado, povo, território e governo soberano, eles são indissociáveis. Não pode existir um Estado sem um povo, ou sem um território, ou sem um governo soberano. Ou seja, para que haja um Estado, eu preciso do povo, do território e do governo soberano. Não posso tirar nenhum deles, tá? É necessário, volta para mim, é necessário esses três elementos, tá? Povo, território e governo soberano. Eu preciso desses três para que haja um Estado, tá bom? Se faltar um, já não há Estado, tá bom? Vamos lá. Então, por isso que eles são indissociáveis. Letra A, povo, correto. Território, correto. Governo soberano, correto. Nossa alternativa, pediu a correta, né? Certinho. Letra B, povo, correto. Nação, nação, não é, tá? Não é. Isso aqui tem a ver com outro conceito. Governabilidade, também não. C, povo, estaria correto. Território, correto. Governabilidade, não. D, governo soberano, estaria correto. Não estaria em ordem, mas estaria correto. Independência, não. Nação, não. Letra E, povo, correto. Soberania, soberania não, pessoal. Governo soberano, né? Soberania do povo, né? Isso aqui tá estranho. Soberania e governo independente. Isso aqui não tem nada a ver. Então, o correto é povo, território e governo soberano. Viu como cai em prova? Cai demais esse conceito. Vamos ver a próxima. Só confirmando, né? Letra A. Próxima. Instituto AOSP 2019, tecnólogo, formação, gestão pública. Ah, basicamente, duas formas de Estado. Veja bem, pessoal. Olha que interessante agora. Olha como é que eu vou fazer essa prova aqui, hein? Forma de Estado. Forma de Estado é igual a federação. Ele vai comentar aqui, né? Então, não tinha nem por que fazer isso. Mas eu gosto sempre de fazer isso aqui. Federação. Eu tenho a forma de Estado. O Estado unitário, que é o caso do Uruguai. E o Estado federativo, que é o caso do Brasil, que é descentralizado, né? Sobre essas formas, é correto afirmar aqui. Então, aqui ele quer o conceito. Vamos lá. Pessoal, volta pra mim. Estado unitário. Um só governa tudo. É centralizado. Um só governa tudo. Show. Federação. Eu tenho uma divisão interna, tá? Que tem autonomia, né? Essa divisão são entes. Os entes federativos, eles possuem autonomia, né? Administrativa, política. Então, existem aí várias divisões internas, tá bom? Vamos, com esse conceito, vamos continuar. Pelo Estado unitário, o país é governado por entes subnacionais. Não, pessoal. Isso aqui é o caso do federativo, né? Que são os entes federativos, entes subnacionais, poderia se dizer também. Tá? Então, são sinônimos aqui. Federativos. Ficou estranho aqui, mas deu pra entender, né? Então, o país não é governado. O país é governado por um só. Tá? Então, isso aqui tá errado. Que integram o território. Não, tá errado isso aqui. Isso aqui tá mais pra Estado federativo. Que é a correta, né? Que é a correta. Letra B. O Estado federativo conta com unidades subnacionais autônomas. Perfeito. Unidades subnacionais autônomas. Exemplo. Os Estados membros, que são entes federativos. A gente diz que é ente federativo. Ou seja, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Amazonas, Estado do Ceará. Beleza. Com governo próprio. Sim, eles possuem governo próprio. Ou seja, além dos Estados, eu tenho ainda os municípios, né, pessoal? Com competências estabelecidas pela Constituição do País. Sim, a Constituição do País que diz, né, que vai trazer, aliás, a competência do município, a competência dos Estados, né, Estados Membros, a competência da União, que não podem ser revogadas pelo governo central. Perfeito, pessoal. O governo central aqui seria a União, tá? Seria a União. Por que é chamado de governo central? Porque a União é o todo. O presidente, ele governa o Brasil todo, como um todo. Por isso que é chamado de central. Mas não esqueça, mesmo existindo esse governo central, existem várias subdivisões, existem vários entes federativos ou subnacionais, como a banca falou aqui, subnacionais autônomos, que têm, né, autonomia própria. Então, a B está corretíssima, pessoal. A B é a nossa alternativa, tá? Vamos ver onde as outras estão erradas, né? Eu trouxe aqui em duas partes. Letra A e B a gente já viu. A B é a nossa alternativa. O Estado Federativo é governado a partir do governo central. Não exatamente. Vamos ver o que fala aqui mais. Embora possa delegar poderes a níveis inferiores de governo. Não, pessoal. Não. Negativo. Chamados unidades subnacionais. Detende a autoridade para revogar essa delegação e retomar esse poder quando necessário. Isso aqui, não. Negativo. Isso aqui poderia ser o caso do Estado Unitário. onde o presidente, por exemplo, o presidente do Uruguai, vamos dar um exemplo do Uruguai. Ele governa, né, tudo. É um governo central, tá? E ele delega, para melhor administrar, já que o Uruguai seria grande, né, grande, ele delega para várias pessoas, né, específicas, para administrar aquela área. Ó, você vai ficar naquela área, você vai ficar naquela área, tá? Poderia. E aí, a qualquer momento, ele poderia revogar essa delegação. Ou seja, tirar aquele cara de lá e botar outro, por exemplo. O que não acontece no Estado Federativo. O Estado Federativo, o presidente, ah, não gostei do governador, vou tirar ele de lá. Não. O Estado, o membro, ele tem autonomia política. Ou seja, tem um governador que ele vai ficar lá por X período, por quatro anos. Ah, ninguém pode tirar ele de lá. Não sei se ele cometeu algum, né, algum ilícito, né, algum crime, algum crime contra a administração pública. Mas, enfim, é outra história, né? Beleza, então está errado isso aqui. Letra D. No Estado Federativo, há subdivisões territoriais. Não é bem de subdivisões, né? Mas vamos lá, vamos continuar. É, mais ou menos isso aqui. Com fins meramente administrativos. Aqui, aqui que é o problema, pessoal. Não. Tira isso aqui. No Estado Unitário. Tá? Isto é, sem qualquer autonomia política. Não. Então, no Estado Federativo, há autonomia política. Uma vez que as unidades subnacionais podem ser criadas ou extintas e ter seus poderes modificados pelo governo central. Claro que não, pessoal. Erradíssimo. É como se a União quisesse eliminar, né, os poderes do Estado, né, dos municípios, por exemplo. No Estado Federativo, não há hierarquia. Todos eles são autônomos. Beleza, então está errado isso aqui. Letra E. O Estado Unitário. Hum, Estado Unitário. Um só faz tudo, né? Se traduz na reunião de várias unidades de governo, cada qual uma certa independência e autonomia interna, mas obedecendo todos a uma Constituição única. Pessoal, no Estado Unitário, não há independência ou autonomia. Autonomia há no Estado Federativo. Por quê? Porque o Estado Unitário, um somando, o presidente decide se ele quer ou não quer e ponto final. No Estado Federado, não. No Estado Federado, não é bem assim. Então, letra S está errada. Pessoal, confirmando, pessoal. Letra B, o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Prova, Coseac, 2019, UF, assistente à administração. Celso Ribeiro Basto, observa que foi a forma mais imaginosa já inventada pelo homem para permitir a conjugação das vantagens da autonomia política com aquelas, né, outras defluentes da existência de um poder central. Ao se referir à forma de Estado, FE, forma de Estado, é o quê? Federação. Adotada pelo Brasil, que é a... Ou seja, o Celso Ribeiro Basto, ele deu uma opinião sobre a forma, né, de Estado, forma de Estado, pessoal. FE, adotada pelo Brasil, é o quê? FE é a federação. Então, republicana, não, confederativa, não, não existe isso aqui no Brasil, não. Presidencialista, não, isso aqui é sistema. Federativa, perfeito, perfeito. Viu, pessoal, como é que é bacana? Bacana, né? Então não esqueça, FE, federação. É republicana, fogo na república. Vou escrever república, não, vou apontar para baixo aqui. Fogo na república. Ou seja, forma de governo seria. Presidencialista, sigo o presidente. Sistema de governo, presidencialista. A democracia, rego democrático. Regime de governo, democracia. Então, com esse conceito, a gente elimina várias questões. Vamos continuar. Ah, só confirmando, né? Próxima. Prova. FCPC 2019, Unilab, assistente à administração. Consiste na forma de governo adotada pelo Estado brasileiro. Pessoal, forma de governo. E aí? É só lembrar, ó. Fogo na república, né? Forma de governo. Forma de governo. As duas iniciais. República. Então, é república. Letra B. Presidencialismo. Sigo o presidente. Sistema de governo. Democracia semidireta, né? Que é a nossa democracia. Que é indireta e direta, né, pessoal? Semidireta significa direta e indireta, né? O povo exerce o poder soberano, direta e indiretamente. Democracia é o quê? Rego democrático. Regime de governo. Estado democrático de direito. A gente já aprendeu isso aqui também nas nossas aulas, né? Ou seja, o Estado, ele cria as leis, ele submete as leis. Por isso que é chamado Estado de direito, né? Ou Estado democrático de direito. É que tem a ver com regime de governo também. Letra D, só confirmando. Vamos para a próxima. FESP, 2012. Ministério Público do Estado do Piauí. Analista ministerial, área administrativa. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julguem o item que se segue. O princípio federativo estabelece a forma de governo de um Estado. E aí, pessoal? Isso aqui é para confundir o sujeito. É para confundir o sujeito. Por quê? Veja bem. Princípio federativo. Federativo é o quê? Federativo. Vem de federação, né, pessoal? Federativo é a forma de Estado, né? Forma de Estado é federativo, federação. Aí, está dizendo aqui que a princípio federativo estabelece a forma de governo. Não. Forma de governo não é o princípio federativo. Seria um princípio, né, da República, né? Estátus de fogo na República, né, pessoal? Então, está errado. O certo seria o princípio federativo estabelece a forma de Estado. O certo seria Estado. Por isso está errado. Como a de Estado de um Estado, né? Está errado isso aqui. Então, fique de olho, pessoal, que a banca gosta de nos confundir. Só confirmando. Errado. Vamos para a próxima. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Eu sei que eu faria um pouquinho rápido, mas é só um conceito que a gente já sabe. Eu mostrei ali como que eu responderia nas provas, né? Então, já vou botando alguns mnemônicos assim para ficar mais fácil. Porque isso confunde a gente demais. Mesmo a gente sabendo, a gente acaba ficando confuso. Então, eu mostrei a maneira ali da gente não se confundir. Então, não esqueça não. Façam de novo. Qualquer coisa, assista a videoaula de novo. Vamos agora para o nosso próximo tema. A gente vai entrar mais ao fundo em direito administrativo. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.